Olá, eu sou o Felipe FM, site JC Repórter, também com o Pastor Rubens. Ele está aqui no dia de hoje, né, participando das comemorações de 143 anos do nosso município. Fala a importância dele que, na Câmara de Vereadores, me citava, né, do seu vínculo já, e esse carinho, né, que tem recebido a população de São Felipe, a importância, né, da celebrança da também, né, Pastor? Boa tarde. Boa tarde, JC. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa emissora. Então, JC, hoje o nosso município completa 143 anos, né, de emancipação política, e a gente, é, nós temos muito que agradecer a Deus, né, pelos momentos que a gente vive hoje, fruto de uma batalha que se travou há muitos anos atrás pelos nossos companheiros, que muitos deles não existem mais, não estão mais no nosso meio. E hoje nós estamos regozijando e colhendo os frutos, né, dessa batalha. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui na escola, né, nós estamos aqui na, inaugurando essa escola aqui no município, que será de grande proveito para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adultos. E, assim, o município está de parabéns por essas iniciativas, essas inaugurações, e só temos que agradecer a Deus e aos guerreiros dessa terra que fazem, têm feito a diferença aqui nesse município. A gente sempre fala sobre a questão da, essa cidade está, assim, implantando também, levando essa consciência de fé para as pessoas, né, quando você perde o sentido da fé, perde esse ponto de equilíbrio, a gente vê como a gente está vendo aí, né, hoje, a questão do emocional, e tantas coisas aí se atrelando a esse sentido, e as pessoas não perdem, acabamente o foco, perde a direção também, né, pastor? É verdade, então, a fé é um firme fundamento, né, JC? Das coisas que não se vê, mas a certeza das que se esperam, né, sem fé é impossível a gente agradear a Deus, e a fé é a nossa bússola, né, que nos traz sempre a esperança de um dia melhor, de dias, anos melhores, e nós hoje estamos comemorando esses 143 anos de existência, com essa inauguração, uma das coisas que é de fundamental importância para nós, o saber, o saber, além de tantas outras coisas em literatura, o saber nos traz também a saber o quanto é importante, o quanto a importância da nossa fé para o nosso dia a dia, né, por isso que a fé, ela vem removendo montanhas, né, um município que não tem as suas arrecadações lá tão altas, alta, mas nós temos tentado fazer o nosso melhor, não só a gestão pública, mas também a iniciativa privada, a imprensa, como você, JC, tem sido uma pessoa muito importante nessa situação em que tem divulgado muitas coisas importantes que têm acontecido aqui no nosso município. Quero ter a participação do pastor Rubens aqui com a gente, microfone da rádio sempre à disposição, pastor, e também o site JCReport, algo mais acrescentado, essa mensagem também fica à vontade, né. Obrigado, JC, só tenho a parabenizar a você, JC, e toda a tua equipe, né, que tem, tem estado sempre à vanguarda, em vanguarda, trazendo sempre essas divulgações e colocando o nosso município sempre no auge da notícia, né, das boas notícias, das coisas boas que acontecem aqui com a gente. Hoje o município de São Felipe é um dos melhores municípios para a gente morar, tem um clima bom, os munícipes são pessoas maravilhosas, né, e, então, o índice de violência aqui é muito baixo, né, então é uma cidade maravilhosa que dá para a gente viver, ou seja, viver em família, praticar a nossa fé, que é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Então, parabéns, JC, pelo trabalho também realizado aqui conosco. A participação do pastor Rubens aqui com a gente, né, e assim damos sequência, ouvindo outros participantes também que estão aqui, né, comemorando aí nessa data de hoje, 143 anos no município, com inauguração de obra, e também daqui a pouquinho é um momento festivo aqui na nossa cidade. Começou hoje cedo, temos aí todo um decorrer de programação, né, e vamos encerrar aqui, né, mais tarde com uma festa aqui na praça. Mais uma vez, obrigado, pastor. Obrigado, JC, a você e toda a sua equipe. Obrigado.